Os amigos preocupados com o sumiço dele vão entrar em Jumanji também e tentar resgatar ele. Só que agora com a ajuda de dois tiozinhos ali bem divertidos, né? Acho que poderia trazer tantas saídas diferentes, tantas cenas legais. E eu acho que ficou muito no mesmo, muito no previsível. Acho que, assim, essa parte realmente foi bem decepcionante. Agora, esse roteiro simples aliado ao visual do personagem agora reformulado, porque é um personagem extremamente carismático e eu acho que faz a gente se prender logo à história. É, galera, então a gente vai comentar aqui a quarta parte do La Casa de Papel e essa quarta parte, ela começa exatamente de onde a terceira parte parou ali. Pra quem esperava ali uma pegada de muitos sustos, jumpscares, muito terror, vai acabar se frustrando. E a Gabi já gosta daquele chassé bem marromeno, né? Vou mostrar aqui pra vocês como é que a gente faz. Agora é hora da receita de Gabi. Prometido, é uma batata recheada de calabresa com cebola e queijo. Galera, chegou o dia de arrumar casa pro Natal. Eu confesso que Natal é uma das minhas datas favoritas. Ó, deixa eu mostrar pra vocês aqui o que a gente vai preparar pra essa ceia de Natal. A Gabi já tá aqui na cozinha, deixa eu mostrar pra vocês aqui. Só pra membros, só exclusividade pra membros. Vou mostrar pra vocês agora como é que fazem dessa... Aí a gente tá preparando de novo o setup com volante aqui, ó. Só pra mostrar pra vocês, ó. Esse volante aqui é que a gente usa há muitos anos. A gente não tinha usado em live ainda. A gente tinha esse volante pra jogar Gran Turismo. Os bons tempos de Play 3, né? Caraca, olha isso, véi. Olha a diferença. Caraca, olha essa cidade, véi. Estamos arrepiados, talvez. Talvez um pouco. Putz, olha isso. Exatamente o mesmo cinemático, só que a Paula. Aê, gente! A gente vai ficar aqui, ó. Até o horário da cerimônia, às 10 horas, a gente vai comentar todos os indicados. O que a gente tá achando de cada firma, de cada categoria. E a partir das 10 horas, a gente vai comentar a cerimônia. É a captação. É a galera dos microfones. É a galera que capta. A gente viu uma vez um documentário lá, uma entrevista, mostrando o cara fazendo os sons dos monstros no Lugar Silencioso. Do filme Lugar Silencioso. Ele pegava, assim, não, era um... Era tipo umas folhas verdes, comida, vegetais. De alface. E torcia, assim, com... Era algum com caule um pouco mais duro. Aí eu fazia... Nossa, que maneiro, cara. Vai, 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 pega, vem, pega, vem. Pega o escudo. Ah, que maneiro, cara. Cara, imprime tudo, tudo. Pode imaginar, olha isso. Caraca, não, não. Chupa! Ah, chupa, saúva! Caraca, morre, primeiro chefe, morre! Olha a gente controlando, que maravilha, velho. Ah, que começo, cara. Ai, gente, eu tô com... Ah, não tô bem, eu não tô bem. Vocês tão ligados, né? Claro. Nesse lugar aqui que a gente viu no final do game, cara. Top demais. Ah, cara, eu não tô preparado pro que essa história vai trazer. Ok, cara. A gente tá controlando ela, velho. Não sei se eu gostei muito dessa dupla, não. Ah, que frio. Valeu aí, galera. Valeu aí, tamo junto. E até a próxima. Tchau, tchauzinho. E aí Tchau.